Sente o tempo Sente o tempo Meu corpo é blindado, meu passo é alado Não caio em selada para me afundar Não tente a fronte, escute o que eu falo Pois sou predestinado para me safar De golpe e ataque, palavras de araque Armadilhas em vão para me derrubar Porque sou protegido pelo som da tabaque E nada de perigo pode me alcançar Sente o tempo O grave da batida vai te dominar Sente o tempo Duvido que seu corpo consegue parar Sente o tempo O grave da batida vai te dominar Sente o tempo Duvido que seu corpo consegue parar Meu corpo é blindado, meu passo é alado Não caio em selada para me afundar Não tente a fronte, escute o que eu falo Pois sou predestinado para me safar De golpe e ataque, palavras de araque Armadilhas em vão para me derrubar Porque sou protegido pelo som da tabaque E nada de perigo pode me alcançar Sente o tempo O grave da batida vai te dominar Sente o tempo Duvido que seu corpo consegue parar Sente o tempo O grave da batida vai te dominar Sente o tempo Duvido que seu corpo consegue parar Sente me encerrar Não tenteения com cheia carrega a fúria do mar A fúria do mar A fúria do mar A força aorew zoológio me procedures De vacilar, de vacilar, de vacilar Não tente me conter, carrego a fúria do mar A fúria do mar, a fúria do mar A pulsão ancestral me impede de vacilar De vacilar, de vacilar Sente o tambor, sente o tambor O grave da batida vai te dominar Sente o tambor, sente o tambor Convido que seu corpo consegue parar Sente o tambor, sente o tambor O grave da batida vai te dominar Sente o tambor, sente o tambor Convido que seu corpo consegue parar